. 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 E como e a gente morar, a dor da minha vida, a minha vida, a minha vida.